E oi! Tudo bem, Evesel? Tudo certo. O que a gente vai fazer hoje no vídeo? Tu que sabe? O que a gente vai fazer? Vamos falar sobre os nossos livros que a gente tá escrevendo, né? Pra quem não sabe, a gente é escritor, galera. Então, se esse assunto agrada a vocês, a gente trazer um pouco mais da nossa vida pessoal, né? Tamo tentando fazer um teste aí pra ver se vocês curtem esse tipo de conteúdo. Pô, já deixa o like e comenta se tu curte esse tipo de vídeo, um vídeo mais pessoal. E também não deixe de ver os nossos livros na Amazon, lá. Procura por Evesel, que nem frio, consegue achar, mas Daniel Reuturban, né? Que publica. Vai achar aí os livros, pode ver se são bem avaliados. E, pô, dá uma chance aí porque tenho certeza que vocês vão gostar dos livros. E pra nos ajudar ainda mais, cara, sempre for comprar algo na Amazon, usa o nosso link que tá aí na descrição. É uma descrição muito importante, galera. Muito importante. Assim como nos seguir nas redes sociais também. E dá uma olhada no nosso clube do livro, lá do Catarse. Exatamente. Segundo link na descrição, tá? Isso sim vai nos ajudar, sim, de verdade, a ter uma renda fixa, né? Então dá uma olhada lá, os planos são bem legais, de verdade. Bora bater um papo sobre a gente, nossa história com a escrita e tudo mais, né? Os futuros livros, né? Futuros livros. Pode começar falando, então, de quando a gente era pequeno e já escrevia bastante, né? Sim, a gente sempre criou universos fantásticos, assim. Nós tínhamos, tipo, uns ursinhos de pelúcia, muitos, muitos, assim. Meio que tinha coleção disso. E aí a gente criou um universo todo próprio pra eles. Que eram, tipo, umas escolinhas. É. E nessas escolinhas tinha o time de futebol, né? Isso. A gente era muito fissurado. Até hoje a gente gosta muito de futebol, mas a gente queria seguir a carreira, né? De jogador mesmo, como goleiros. E aí a gente moldou tudo em cima disso, assim. Desses ursinhos e tal. Que a gente escrevia, fazia desse livro. Tinha várias histórias, né? Histórias do sério. Infelizmente, a gente não tem mais isso. Infelizmente, galera. E aí eu lembro que, tipo, eu também começava a pirar lá. A gente tinha muita revistinha de games, né? E eu lembro que eu vi uma do EverQuest. Ah, sim. E eu criei. E daí, só que pra... E a gente queria muito jogar EverQuest. Mas pra jogar EverQuest, precisava de internet. Que a gente não tinha. E pagar também, né? Não tinha como, né? E pagar em dólar ainda, né? Bah. Saber inglês, avançado. Aí a gente... Não tinha como. A gente tinha um CD, tudo. Mas não tinha o que fazer. A gente tinha uns 10 anos aí nessa época, tá? Só pra... Uma linha do tempo, né? É, fazer uma linha do tempo. Eu comecei a escrever uma história meio baseada em EverQuest, sabe? Bem baseada. Eu usava o mapa deles e tudo, né? História de fantasia. Que eu nem lembro como é que era. Mas eu lembro que eu escrevi muito. Muito. Eu lembro bem disso. Bem. Não lembro da história. Lembro bem disso por conta de uma foto que o pai tirou, né? Me escrevendo. E tem essa foto até hoje. E além disso, nesse mesmo tempo, eu escrevi uma fanfic nossa de Harry Potter, né? É, exatamente. Como se fosse um quadrinho, né? É. Não, era mais um livro ilustrado, né? É, era um livro ilustrado, sim. Toda página tinha uma ilustração e... Uma historinha. Uma historinha. Que era a história nossa, de nós dois em Hogwarts. Se passava no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E o nome era o Rapto dos Hipogrifos. Eu nunca tinha lido, mas eu achava o título legal do Rapto das Cebolinhas. Que era um livro que tinha lá na biblioteca, que todo mundo pegava. Era o hype, assim, da nossa turma, esse livro. Todo mundo pegava. Nunca dava pro cara pegar o Rapto das Cebolinhas. E daí quando dava, eu já tinha passado o Rapto. Daí não adiantava. E aí eu fiz o Rapto dos Hipogrifos. Que era a história nossa. E daí o Bicurso tinha tido uns filhos lá. E roubaram. E aí a gente teve que ir, eu e ele. E as guriazinhas que a gente gostava na época. A gente teve que ir pra pegar esses hipogrifos de volta. No final a gente conseguia, né? Mas daí, cara, começou assim. Daí também banda depois. Mas antes disso tu escrevia também, né? Sim, sim. Escreveu O Origem do Além. Primeiro O Origem do Além. Tenho coisas guardadas até hoje. Fazer ilustrações, assim. Os personagens, ideias pra capa. Eu tenho até hoje guardado isso. E só que o livro em si eu não tenho. Era um livro que basicamente era assim. Tinha história. Tinha um mundo onde viviam... Olha, tipo, eu nem lia Divina Comédia. Nunca tinha lido. Mas, tipo, tinha anjos e... Eu sempre fui fascinado por anjos e demônios. Anjos, demônios e humanos viviam em harmonia. Ali. E até que, tipo, surgiu um caos, assim. Uma névoa que dividiu o mundo em três. Essa era a constituição do universo. Que era o paraíso, terra e o inferno. E cada povo ficou em um lugar. Então, tipo, os anjos ficaram no paraíso, que é o melhor lugar. Os humanos na terra. E os demônios no inferno. Então, os demônios tinham muita inveja. Sabe? Porque eles ficaram no pior lugar. Tudo em chamas. Tudo sempre ardendo. E muita, sabe? Dificuldade. E aí, eles quiseram se rebelar. Então, eles conseguiram fazer uns portais lá. O nome dos portais era Rian Phil. Lembro até hoje. Porque eu tava absurado em mitologia nórdica. Quer botar uns nomes meio nórdicos. Só que nisso, um anjo tinha ficado na terra. Um anjo caído. E ele meio que hibernou. Aí, ele acordou. Ficou vagando, assim, pelo mundo. Com aquelas asas, assim. E todo mundo achava que tava sempre fantasiado. De anjo, sabe? Parado, assim. E era meio que uma mendiga. Até que um mestre de artes marciais. Olha. Achou essa personagem. O nome era Tubiana, até, da personagem. Enfim. Daí, ela descobriu, através desses treinamentos. Que ela tinha o poder de se transformar. Ela tinha um poder, tipo, era a quinta essência. Era o poder dela. Ela era uma transmorfa. Ela conseguia reconstituir as células, assim, sabe? Ela conseguia se transformar. Era a quinta essência, o quinto elemento. E aí, ela descobriu que uma profecia dizia que quatro pessoas nasceriam, mais ou menos, por aquele ano ali, com poderes que representam os quatro elementos. Então, tinha um cara de fogo, um de vento, um de água e um de terra. E eles tinham esses controles dos elementos e tal. E era uma profecia. Então, tipo, ela se preparou. E como ela tinha a quinta essência, daí tinha todo o lance dos demônios estarem voltando, atacando terror e tal. Alguém tinha que fechar esses portais. E só esses guerreiros que poderiam fechar. Então, a missão dela é achar esses quatro. E aí, até que ela achava, enfim. Eles iam até o portal do inferno e apagavam com água. O nome dela era Tubiana, porque ela se transmutava num cavalo, né? Ela se transformou num cavalo pra recrutar o primeiro, que era o Richard, que era o do fogo. Ele que era o protagonista, né? Junto com a Tubiana. E ele participou de uma guerra lá, um lance meio medieval, um reino contra o outro. E daí, ele usava fogo pra isso. Até que a Tubiana convencia ele que o fogo é feito pra criar e não pra destruir. Sabe? E aí, ele... Daí, ele... Ela se mostrava, falava que era um anjo e tal, o que tava acontecendo, blá 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 blá. E eles iam encontrando os outros. Daí, tinha um bardo, que era o de vento, assim, que era o alívio cômico. Que eu achava muito engraçado. Que era o Yamada Tarô. É, o Yamada Tarô, que era mais oriental. Aí, tinha a Sofia, que era do... Tipo, uma druida, assim, né? Da terra. E a Ellen, que era uma guerreira super badass, assim, sabe? Tipo, uma guerreira de armadura e tal. Que era da água. Então, tipo... Daí, eram os casalzinhos, né? O Richard, a Ellen, o fogo e a água. E o Yamada Tarô e a Sofia. O vento e a terra, né? Enfim, eles vão lá. Eles... Eles entravam no portal. Tipo, era no meio da floresta, assim. Um portal. Um negócio aberto. Daí, depois, o... Eles saiam do portal. Apagavam o fogo do inferno com a água da Ellen lá. Que ela botava. Apagavam tudo. E, tipo... Daí, eu saí, assim, olha. O Deus Ex Machina que eu criei do nada. Que eu achei engraçado isso. E daí, eles falavam, ah, como é que a gente vai fechar esse portal? Não sei o quê. E daí, o Yamada Tarô falava assim, ah, eu sei como. Ele tirava, ele tinha uma linha mágica com ele e uma agulha. E costurava o portal, tá ligado? Daí, fechava o portal. Mas daí, eu tinha várias outras coisas pra botar outros personagens ali. Daí, tinha um que era... Que vinha ali pra ajudar eles e entrou no inferno, mas era um demônio infiltrado. E era o par romântico do anjo. Só que ele ia trair todo mundo ali, sabe? Ele era... Não, não lembro, não lembro mesmo. Tinha um que era o Blob. Eu lembro até hoje, tinha um personagem que era o Blob. Que era o vilãozinho principal da primeira parte, sabe? Era um demônio que tinha uma lâmina, assim. Tipo, eu reaproveitei várias coisas. Tipo, o nome, Origem do Além, era Origem do Além. Existe desde essa época esse nome. E a gente, cara, criava muito jogo de RPG Maker. Inclusive, tu tava criando um jogo desse livro. Sim, eu tenho um jogo. E daí, quando ele lançou Origem do Além, ele criou um jogo de RPG Maker que lançou junto. Pra quem não sabe, tem um jogo do Origem do Além que ele lançou. É, do meu livro, né? É, pô, daí a gente sempre escrevia letra de música também, desde criança. Pô, mas era muito legal. A gente sempre gostou muito de escrever, cara. Muito, muito, muito de escrever. E até que tu foi o primeiro, né? A querer levar isso como profissão mesmo. Mas eu lembro que foi numa época que eu tava lendo Senhor dos Anéis e tu muito Harry Potter, eu acho que tu tava lendo. Eu tava lendo Harry Potter, Divina Comédia. É. Quando eu trabalhava na rádio. E eu estudava direito. Ele morava em Caxias do Sul e eu no São Leopoldo. E daí a gente ficou com essas ideias. Cada um de nós escreveu um livro, né? Mas detalhe, a ideia pro Origem do Além, eu criei quando a gente trabalhava lá na Nãibra. Que era um livro protagonizado pelos 12 signos do Zodíaco. Só que, tipo, a primeira, a priori, ele era pra ser um livro de fantasia medieval, sabe? Ah, Câncer ia ter um escudo. O Escorpião Chicote. Eu sempre visualizei isso, sabe? O Escorpião Chicote, assim. Enfim, leão, esse é um lago de fogo, enfim. Só que acabou, né? Que eu tava lendo muita coisa, assim, tipo, Blavatsky, muito ocultista. E acabei, e também lia coisas sobre astronomia, muita coisa, assim, astrofísica, sabe? E acabei escrevendo a Origem do Além como ele é hoje. Ficou bem legal, resumindo. Ficou bem diferente. E mais original, né? Meio uma pegada de dark fantasy, assim, né? É, eu não sei. Acho que seria mais um... Tem uma pegadinha sci-fi, assim, pelo lance da cosmogênese dele, né? Que é bem fiel o que a ciência propõe, assim. Só que fantasiosa, né? Os planetas, eles são... As curiosidades e tudo mais. As estrelas, as constelações, né? E vai saber que se não tem mesmo, né? São coisas que a gente não pode compreender. Aí, junto com a Origem do Além, eu comecei a escrever um livro também, que eu tô escrevendo até hoje. Aí eu sempre me empolgo em outro projeto, daí quando eu volto pra esse outro, eu refaço várias coisas, assim. Tipo um Frankenstein. Costumo chamar ele do meu Frankenstein por conta disso. Eu já mudei muita coisa nele. Aí eu lembro como é que era pra ser o nome... O Berço Exilado era pra ser o nome do livro. É pra ser num planeta Terra, mas assim, ó... Milhões de anos no futuro. Uma distopia, assim, né? É, uma distopia, mas não chega a ser distopia, porque não tem um governo autoritário no meio, né? Aí, no caso, seria um... Do nada sai um feto, que é tipo um aborto de um deus, né? De deuses, de uma deusa, no caso, e começa a destruir o mundo. E aí, o que é pra ser a Europa, ela recruta pessoas muito influentes e poderosas pra fazer um congresso internacional, que eu tava toda com essa pegada de diplomacia e tal, né? Pra saber o que que eles vão fazer. Eu só tinha essa ideia. Aí eu comecei a escrever o congresso, e aí parei. Parei nessa parte, né? Até o personagem principal, ele é o representante da África, né? Que é pra ser ali mais uma mitologia egípcia, com a mitologia ali dos... Acho que de Togo, por aí, que tem os zampetos e tal, né? Aí era pra ser essa mistura. Daí tudo misturado, né? A Europa também, toda uma mistura. Ia ter barcos, além de ficar na água, eles ficam sobrevoando com magia e tal, que é pra ser a pegada de Portugal, que tinha muitas navegações portuguesas e tal. Então, umas loucuras, né? E aí, enfim, daí tem esse, tem o do... também o que é ali da Antártida e Oceania. No caso, tipo, as placas tectônicas se mexeram tanto que tudo meio que se juntou, sabe? Se englobou. E aí tem a parte do Oriente e tem a parte das Américas. Aí são esses os representantes. Só que o protagonista é o representante da África e ele tem poder de telecinesia. E aí, desde pequeno, pra ele treinar isso, foi imposto pra ele escrever tudo que passa por ele, como se fosse, tipo, devaneios dele, pensamentos. E aí ele fica rodeado de cadernos e anotando tudo. Aí a história em si ia se basear nesses escritos e também no que as outras pessoas do Congresso, só elas iam fazendo um adendo também às histórias desse cara, sabe? Que registrou tudo nesses cadernos. Então, essa é a história. Aí já mudei muita coisa e tá ficando bem legal, por exemplo. Tá ficando bem legal. Uma pegada mais steampunk, com ecologia, que é um bagulho que eu gosto bastante, sabe? Fica show. Um dia eu lanço isso aí, um dia eu lanço. Quem sabe daqui mais uns 10 anos, né? Aí essa foi a nossa primeira, que a gente caiu de cabeça mesmo na escrita. Quer dizer, ele lançou Origens do Além. E eu não lancei esse Huberço Exilado, que hoje se chama Última Utopia. E ele lançando Origens do Além, meu, ele deu um boom pra toda a galera voltar a escrever, né? Sim, porque ele tinha um grupo de amigos, assim, que escreve. Um deles é o Matheus, por exemplo, né? Que lançou o livro também. Começou a escrever também. O Matheus escrevia, tipo, começou a escrever nos terror, né? Uns livros, o livro dele, lembro que ele me mandou pra ler e daí o protagonista era... Os nomes dos personagens eram tudo em inglês, tá ligado? Vai, tipo, muito amador, coisa de gente que tá... Que tá começando, né? É, que nem o meu filho Richard, né? Sim, exato. A gente tem muito isso de romantizar, né? O estrangeiro, vai, muito louco. Ainda mais quem escreve fantasia, assim, né? Porque toda essa parte medieval que tem registro, a gente vê na Europa só, né? Então, eu acho que é um reflexo disso. Mas fantasia, tudo bem, né? Ter nomes diferentes e tudo mais. E sabe uma fantasia que é muito legal? É, Bezel. Wizard's War! Isso aí, primeiro link na descrição, gurizada. Plataforma já tá no ar, muita gente já tá assinando e tá gostando muito, cara. Então, a maior plataforma imersiva aí de literatura, com toda certeza. Cara, acho que é a única também. É. Que os caras revolucionaram o mercado aí. Fica fantástico, hein? Pra quem curte fantasia, é imperdível. Alta fantasia, assim, ó. Cara, dá uma olhada no site, tu vai curtir e já assina lá também que vai ser top. Aí, nesse meio tempo, também, eu escrevi o A Valsa Eterna, que era uma HQ que eu tinha escrito, né? O nome era Entrevidas, até. Bem legal esse nome, né? Eu mudei pra Valsa Eterna, que eu acho bem melhor. Combina muito com o livro. E eu lancei, acho que um ano depois, o Origem do Além, o 2, não lembro. E foi por financiamento coletivo. Me deu bastante certo, assim. Eu tava prevendo 200 exemplares e eu fiz 600. Ah, top. 600 e pouco, assim, sabe? Foi, pô, bastante que eu consegui fazer. É isso. Ele acabou escrevendo também, né? O Karateka, o Katarina. É, eu comecei ainda a escrever antes do Katarina. Me mudei pra São Paulo, comecei a fazer Karate. E eu tinha, desde os 12 anos, eu tinha a ideia do livro do Karateka. A gente sempre falava do que a gente ia escrever. E eu sempre tinha essa ideia toda aí do livro do Karateka. Quem leu sabe, né? Mas até é bem grotesca pra um guri de 12 anos ter, né? Mas eu já tinha tudo, assim, até o plot e tal. Eu escrevi um conto. Lembra? O nome era Amadeus. Não, o nome do conto era Chuva. Ah, eu lembro. E o nome do protagonista era Amadeus. Sim, eu lembro. Não era Ícaro. Enfim, tem esse conto até hoje. Um dia eu publico esse conto, né? Pra quem... Pô, se tu lançar a versão física do Karateka, dá pra botar esse conto, é como esse. Pô, e daí no Karateka eu caí de cabeça, né? Aí conversei com a agência literária, que me deu a ideia. Ó, tem o KDP da Amazon, dá uma pesquisada sobre isso, quem sabe tu goste, né? Aí pesquisei e, pô, ninguém se interessa, assim, pelo cara. E daí eu, pô, vou publicar pelo KDP da Amazon e é isso, né? Pô, contratei o cara pra fazer a capa do livro. Leitura. Leitura crítica. Leitura crítica, barra sensível, né? Tanto é que uma parte muito forte do Karateka eu tirei e me arrependo. Quando eu lançar a palma de... É que faz, mas não é gratuito, faz sentido pra história, sabe? Tem coisa muito mais forte aí, né? Sendo publicada. E aí eu me arrependo e quando eu for lançar eu vou botar essa parte aí que eu tirei, né? Vou fazer vários extras. Isso que é legal de escrever um livro e publicar ele. Porque ele saiu com vários erros. É, e pô, tem vários, sabe? Tipo, se pegar na história, Macunaíma também foi refeito. Sim, sim, sim. Fausto do Goethe. O Goethe ficou até o fim da vida dele escrevendo Fausto. E tinha lançado Fausto Zero já. Daí ele lançou depois Fausto Parte 1. E anos depois, acho que até foi posta uma publicação, foi lançado Fausto todo, né? Então é isso, cara. Uma coisa bem de escritor mesmo, né? Escrever várias partes, assim, daí publicar uma. E daí, ah, não, poderia mudar isso. Ah, eu vou mudar e publicar uma versão atualizada do livro. Mas é de hoje, né? Coisa muito antiga. E um ano depois, eu terminei de escrever o Catarina. Não, foi no mesmo ano que eu terminei de escrever o Catarina. E tinha outro nome antes, né? Daí eu mudei. Daí meu gato morreu. E eu quis dedicar o livro pra ele, né? Que é o que me marca até hoje. A morte do meu gatinho e tal. Ah, enfim. No outro ano, eu publiquei também, cara. Paguei uma nota com a ilustração. Eu paguei muito dinheiro, muito dinheiro. Eu disse, coisa é muito dinheiro. Eu sempre quis lançar o livro todo ilustrado, né? E era pra ser duas ilustrações por capítulo. Só que daí, cara, ficou muito... O orçamento ficou lá em cima, sabe? Deu não? Uma ilustração por capítulo, então. Por capítulo tá ótimo, né? É, e ficou muito caro mesmo, assim. Mas ficou excelente. Resultado, curto muito. Quando eu for lançar ele, fiz. Eu quero com essas ilustrações. Eu achei, tipo, perfeito tudo. Capa também. E, bah, é um livro que eu curto muito, sabe? Um livro que tem um monte de charada. Meio na vibe Coraline. A Alice que faz as maravilhas. Uma guriazinha que vai pra outro mundo, né? É, eu gosto mais desse livro do que o Karatek. E aí eu tava com a meta de escrever esse ano também um conto por mês, né? Mas meio que, tipo, o pessoal não tava lendo, sabe? Aí eu abandonei o projeto também que tava mais me frustrando do que qualquer outra coisa. Aí eu não quis mais fazer isso ainda. Tipo, os contos tavam por 1,99. Tem tudo no Kindle of Animes. E o pessoal não lia, sabe? Voltei a trabalhar nos livros em si. E o Ebezel também. Tá até hoje trabalhando no livro dele, né? O novo livro, Refúgio da Arte. Desde quando que eu lancei o... Desde 2016, cara. Escrevendo o Refúgio da Arte. De 6 anos já, de trabalho. A primeira versão dele tinha 20, 2 mil palavras. Era bem curtinho, sabe? E... Aí eu fui escrevendo, aperfeiçoando. Até a primeira versão dele, eu fiz a leitura crítica pra tentar entrar numa agência literária. Aí não foi aprovado. Até entendo, né? Sim. Tipo, a ideia é muito boa do Refúgio. A gente vai falar que as ideias... Pode ser. Falar bem por cima, né? Refúgio da Arte, assim, é um músico. Ele tá em ascensão, ele é bem novo, tem 18 anos. Tá em ascensão. E aí... Ele tá ficando famoso. E num show dele, no camarim, vai um cara e beija ele. E aí... Tá, beleza. Ele aceita ali. Um paparazzi tira uma foto e cai na mídia. Só que cai na mídia que o outro cara que beijou ele é um padre. Entendeu? Aí dá todo aquele negócio, começa a questionar o padre. Ele fala que foi tudo culpa do cara. Que o... O Sammy, né? Que é o protagonista aí. Que agarrou ele e tal. Aí cria todo esse burburinho. O Sammy tem uns 15 minutinhos de fama dele. Fica bem famoso. E um dia vai lá na praça, assim, antes de fazer um show. Que ele fazia isso. E avisa, tipo, nos stories. Ó, galera, tô indo na praça, não sei o que. Antes do show e tal. E isso vai uma legião de... Extremistas. De extremistas, assim. Religiosos. E matam ele, tá ligado? E aí, quando o Sammy vê ele, que tá o espírito dele, assim, ele vê o corpo dele todo ensanguentado. Ele, que que é isso? E já vem dois caras, puxam ele e começam a alçavou. E daí ele olha, fica meio sem entender. Um é o Virgílio, né? O Virgílio, o escritor. E o outro é um escritor da Idade Média, chamado Daniel de Ribeirá. Aí eles falam que tem esse lugar, que é o refúgio da arte. Que é o lugar que toda pessoa que fez bom uso da arte, guarda essas palavras. Que os bons da arte, vai após a vida. E que eles tinham que estar lá antes que os egotistas chegassem. Daí, tá? Ele fica meio sem entender e tal. Aí ele vai pra esse refúgio da arte aí. E lá no refúgio da arte tem todos os artistas, assim, sabe? Tá lá a Tarsal da Amaral, o Mário de Andrade, o Richard Wagner, o Goethe, o Dante, o... Sabe? A galera aí. Quem tu pensar vai estar lá. Se não tá lá, tá no outro lugar. Aí, ele chega, ele fala com a arte, ele vê a arte. E vê a arte como, sabe, uma mulher negra, linda, toda com as pinturas, assim, africanas. E aí, nossa, que mulher linda. Daí o Virgílio fala, mulher? Não, isso aí é o Deus Febo. E daí o Daniel fala assim, não. Isso é um cara muito parecido comigo. E daí a arte fala, ah, só vejo que agora vocês viram que eu sou tudo que vocês veem de mais belo. Sou eu, sabe? A arte é uma figura meio que abstrata, que aos olhos de cada pessoa é uma figura diferente. Deixa eu explicar melhor, assim, porque qual a função do pessoal do refúgio? Eles são os bardos. A função deles é inspirar os artistas na terra. Eles criam as inspirações e colocam na cabeça do artista da terra. Aí, dentro de um grupo, tem quatro classificações, né? Ou tu é um executor, ou tu é... Não, vamos aqui, ó. Ou tu é um construtor. O construtor, ele cria a inspiração. Ou tu é um regente. O regente é aquele que consegue ler a construção do construtor e reger para que o executor execute essa regência. Enquanto isso, o silenciador, ele silencia a mente do escritor para que essa execução, essa construção, essa inspiração entre na cabeça dele. Então, um grupo é formado por quatro pessoas, cada uma de uma função. Aí, o Sami, ele é classificado como um executor. Nesse meio tempo, o Mozart, né? Ele é o líder dos construtores. Ele apresenta o refúgio para o Sami, mostra tudo. É um lugar, assim, sabe? Toda uma mitologia própria ali, o refúgio. Explica para ele que tem o refúgio, que é o lugar onde as pessoas que fizeram bom uso da arte vão. E tem o lugar, que é a galeria gotista, que é o lugar onde vão as pessoas que fizeram mal uso da arte. Então, lá vai ter muitos artistas transgressores, tipo o Oswald de Andrade, o Bukowski, o Duchamp, né? O Marcel Duchamp. E, por incrível que pareça, eu botei o Monteiro Lobato lá. Porque o Monteiro Lobato, ele era muito conservador para ele. Faria muito mais sentido ele estar no refúgio. Mas eu botei ele como, como ele criticou muito a arte transgressora na vida, como se ele fosse reprimido, entendeu? Como se ele quisesse ser uma dessas pessoas egotistas, entendeu? Em vida. Então, eu quis fazer essa brincadeira, hein? E, entre outros, né? Piero Manzoni, que é aquele cara que cagou em um monte de lata de... E vendeu como obra de arte. Então, é, sabe? Esse tipo de gente mais transgressora, assim, que eu botei no... Só que, para o pessoal do Refúgio da Arte, o que eles fazem é errado. Enquanto, para o pessoal do... Da galeria egotista, o que o pessoal do Refúgio da Arte faz é errado, entendeu? Então, eles ficam nessa briga. E eles brigam entre si para ver quem que vai inspirar os artistas, sabe? Então, tipo, às vezes tu tem os bardos ali do Refúgio da Arte inspirando um cara e chega os egotistas da galeria pra... Não, esse cara aí é meu, né? Esse artista aí é meu e tal. E aí fica meio que nisso. Enfim, daí o Sammy tem o grupo dele. Daí tem a Dafina, que é a construtora. A Elise, que é a regente. E o Eve, que é o silenciador. E, tipo, cada uma dessas funções meio que tem... Sabe? Cada uma tem a sua personalidade, sabe? O executor é aquela pessoa mais carismática, mais extrovertida e tal. Já o construtor é aquela pessoa que gosta muito de estudar, assim, muito estudiosa. O regente é uma pessoa que, tipo, ela administra muito bem outras pessoas. E é a pessoa mais inspiradora, assim. Enquanto o silenciador é uma pessoa que, tipo, tem que ser 100% focada o tempo todo. Super séria, assim. As pessoas que são mais caladas, sabe? Então, tem isso. Tem toda uma mitologia própria, assim. Então, enfim. É uma trilogia que eu tô escrevendo. Eu já terminei o primeiro livro. Fazendo mais algumas... Arrumando mais coisas nele. E é isso, pessoal. Tá muito bom. É o melhor livro dele. Pra mim é o melhor trabalho aí. E eu já tentei pra... Eu fui recusado por todas as agências literárias e todas as editoras do Brasil, tá? As editoras tradicionais. Então... E, tipo, é um cara que vendeu mais de mil livros físicos. Não, mais de dois mil, né? Mais de dois mil livros físicos de maneira independente, cara. Só não vendo mais porque eu não tenho dinheiro pra fazer mais tiragens, né? E outra. São dois livros muito bem avaliados. Então, já passou da hora de ser chamado aí pra publicar, né? De uma maneira tradicional. Não sei porque as editoras não fazem isso. É. Uma incógnita mesmo. E agora vamos falar um pouco do livro que eu tô trabalhando, né? Que é um livro chamado Flamingos. Que eu tive um insight numa live. Que falaram uma vez pra mim... Foi bem quando lançou, acho que o Karateka. Se eu não me engano. Ou Katarina. Não lembro. Foi 2020, o Karateka. E as pessoas começaram a falar... Ah, tem que escrever um livro sobre Flamingos. Não sei o quê. Porque a gente tava com uma piada interna lá no meu chat, da Twitch, que... Eles eram os Flamingos. A gente era Flamingo porque eu tinha um monte de coisa de Flamingo. Bermuda. Meia. Boneia. Ursinho. Urso de Flamingo. Pantufa. Enfim. E aí tive uma ideia, né? Pra fazer um livro de terror dos Flamingos. Que era pra ser sobre uma banda. Uma banda de rock dos dias de hoje. Que conseguiu, de algum jeito, fazer muito sucesso. Gravar um álbum com uma gravadora. E agora essa gravadora pagou pra eles uma estadia de um mês no Hotel Flamingos. Um hotel que fica em Capão da Canoa. Que é o que não existe, tá? É o que eu inventei. E que fica na beira da Lagoa dos Quadros. Que realmente existe em Capão da Canoa. Só que no inverno, que é o período que eles vão pra lá pra fazer essa gravação do segundo álbum deles, essa banda. Aparece um monte de Flamingos lá. Que vêm dos antes-chilenos. E vão até Capão da Canoa. Por algum motivo. Os protagonistas são dois irmãos gêmeos, né? Que é o vocalista e o baixista da banda. E aí eles sempre tiveram medo desse lugar, sabe? Desse hotel, que parecia muito estranho. E agora eles estavam lá pra gravar o segundo álbum deles. Eles que fizeram a exigência de que o álbum fosse gravado lá, né? Pra dar toda essa coisa aí de eles enfrentar os medos deles e tal. Criaram lá um estúdio de gravação naquele hotel. Aí as únicas pessoas que estão lá são os quatro integrantes da banda. Que é o vocalista, o baixista, a guitarrista e o baterista. E mais o dono do hotel, né? O administrador do hotel. E a esposa dele. São só essas seis pessoas num hotel. E aí coisas estranhas começam a acontecer nesse hotel. Tipo, coisa muito louca. É um livro que eu tô pirando muito escrevendo. Muito doido. É, um livro tipo muito na loucura que eu tô escrevendo. Mas tudo tem um significado. Só que ele começou a se tornar um projeto muito grandioso pra mim, sabe? E daí eu pensei. Pô, é sobre uma banda. A gente já teve uma banda. E ele tem muita composição, cara. Ele já escreveu, já compôs, né? Ele escreveu também muito. Ele tem até um EP. Ele fez um EP com várias músicas dele. Pô, e se eu gravar um CD junto com esse livro? E enquanto eles vão gravando as músicas, tem um código QR ali que leve pra música no Spotify ou no YouTube, né? Aí comecei a se apirar nessa ideia, né? Então, tipo, tudo começou a ficar muito grandioso, assim. Tudo se tornou, acabou se transformando numa experiência. Além de ser um livro, vai ser toda uma experiência diferente. Que esse era o conceito de álbum. Quando eles se preocupavam em lançar álbuns de bandas, né? Que era toda a experiência, né? Da grandiosidade daquele álbum. Então, vai... Tem tudo isso, cara. Tem no livro, sabe? E eu não quero ficar dando spoiler, porque senão vai estragar essa experiência pra você, sabe? Mas tá sendo um resultado incrível. Tô curtindo muito escrever esse livro. E eu tenho certeza que vai ser o meu melhor livro por enquanto, né? Com toda certeza. Já é. Pra mim já é o melhor livro. E olha que eu tô... Eu passei um pouquinho da metade agora. É o maior livro também. É, sim. Um pouco de palavras. É, ele já tá com o dobro de tamanho do Karateka, por exemplo, né? E tem muito mais pra ser adicionado a esse livro. E além disso, vão ter as músicas também depois. Vai ser uma baita de uma doideira, né? Mas é algo que eu tô curtindo muito. E tenho ele pra me ajudar também aqui. É formado nisso, né? Em produção fonográfica. Então vai ficar um resultado bem legal, galera. Um guardem que vai tá muito show. E fora nossos outros projetos também, né? Você também tá escrevendo um livro pra boa. Eu tô escrevendo outro também, que ele é de poesia. Meio autobiográfico. Tipo, com essa questão de, tipo... Por mais que você ficar muito sério, assim, e tal... Sempre fui muito romântico, sabe? E, tipo, com a Luísa eu finalmente achei, tipo, uma felicidade muito genuína que eu nunca tinha sentido, sabe? E uma verdade, assim, uma coisa de certeza mesmo. É a verdade da minha vida, sabe? Eu quero constituir família e tudo mais. Então eu fiz um livro falando todo esse processo aí. E com poesias, porque eu sempre fui, tipo, poeta, sabe? E sempre escrevi, assim, pras meninas que eu gostava. E as desilusões amorosas e traições. Tudo isso vai ser falado, sabe? Tipo um Vida Nova do Dante. Vai ser um caminho entre todas essas musas, que são as nove musas, até a chegada da Luísa, a Afrodite, né? O nome do livro é As Nove Musas e a Afrodite. Então vai ser, tipo, todo esse caminho pra provar que o amor, às vezes, ele, ele, sabe? A gente pode estar bem desacreditado dele, mas que realmente ele vence, a gente acredita. E eu fui uma pessoa que, por mais que eu sofri nessa vida, cara, de morar com a pessoa, a pessoa me trair, perder tudo, a pessoa acabar levando coisas, assim, que era minha e tal, e eu nem da bola, assim, porque eu sou de boa, sabe? Acabei achando, e eu tava bem desacreditado, sabe? Até encontrar a verdade. E eu falo sobre tudo isso. É um livro bem pessoal e também de poemas, assim, são poemas comentados. Quem já leu Vida Nova sabe do que eu tô falando. Então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje, né? Eu não sei quanto tempo deu esse vídeo. A gente começa a falar de escrita e dos livros que a gente tá escrevendo, ainda a gente se empolga muito. Isso que a gente não quer dar spoiler, dos livros do Refúgio, né? Sim, o livro do Família. A gente tem muita coisa, é o Trilogia, né, cara, que tá escrevendo. E a gente não falou de vários, tipo, eu não falei como foi o processo da Vossa Eterna, escrever, pulamos muita coisa. Pulamos muita coisa mesmo, galera. Mas se vocês quiserem saber mais da nossa carreira de escritor, né? E, pô, a gente pode falar com quem a gente já estudou, cursos que a gente tem. Porque a gente não é simplesmente, ah, escrever e erasismo. Não, a gente estuda muito, galera, muito. A gente estuda bastante pra cada vez se aprimorar mais, né? Então a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, né? Então vai de vocês. Vocês curtiram o modo podcast dos gêmeos? Deixem nos comentários, beleza? Então, no mais é isso. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Tchau.